Galera, hoje eu vou falar pra vocês o meu feedback sobre a tinta Dynamic Triple Black. É uma tinta que eu adquiri tem cerca de três semanas, inclusive postei lá no Instagram, me siga lá, Balbino Fonseca Tattoo. O link tá na descrição, vocês vão curtir demais, tem muitas fotos de tatu, tem vídeos. Tô praticamente todo dia postando conteúdo lá. E você que tá chegando agora aqui no canal, meu nome é Balbino Fonseca, sou tatuador e desenhista profissional. Se você quer estudar comigo, eu tenho um curso chamado Graduação Tattoo Intensivo, que quem me acompanha aqui há mais tempo já tá ligado. Então é o meu curso completo de tatu e de desenhos, do zero ao avançado. O link tá aqui na descrição também, bora pra cima. E é o seguinte, ó, de cara, sem enrolação, falando pra vocês aqui, a minha experiência, logo quando eu toquei a agulha ali no batom, joguei na pele, eu senti que de fato ela pigmenta mais fácil. Balbino, quanto mais fácil? Cerca de 20 a 25% mais fácil que as tintas IBR que eu testei. É o seguinte também, uma coisa que é muito importante que vocês entendam, essa tinta aqui, a Triple Black, ela é como se fosse considerada as tintas Maori, tribal aqui do BR. A outra, a Black, é como se fosse considerada o preto linha. Mesmo esta aqui, eu senti que ainda pigmenta mais fácil que a outra tinta que eu estava usando, que era Viper Turbinado, que é uma tinta excelente também, tá bom? A tinta muito, muito boa, usei por volta ali de um ano, excelente. Pra mim, foi a maior tinta do BR que eu testei até então, a galera criticava pra caramba a Viper. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com a Turbinado, me identifiquei demais. Apenas agora, migrei para a tinta Dynamic, porque eu percebi que é bom testar, né? Eu sempre falo, galera, testem novos produtos, novos materiais. Porém, sempre com aquele conceito. Não é o material em si que vai me fazer chegar em determinado resultado extraordinário, se eu não domino a base. Se você não domina a base, velho, de fato, não tem como. É tipo eu te dar uma Ferrari, só porque a Ferrari é mais rápida que um golzinho, não quer dizer que tu vai literalmente chegar lá vivo no teu destino final. Então é muito importante você saber dirigir primeiramente, pra aí sim, você pegar uma Ferrari e pisar o pé ali no acelerador. É isso que eu quero dizer pra vocês. Sim, elas pigmentam mais fácil, a micra do pigmento com certeza é menor. Porém, vocês têm que entender que se você não dominar a técnica da aplicação, de entender como funciona a tatuagem, de nada vai adiantar. Vai machucar a pele, vai estourar o traço, vai formar ali um monte de coisa que tu não queria na pele do seu cliente. Então é muito importante que vocês entendam isso. Deixo bem claro aqui, pra não ter, ah, vou comprar uma Dynamic, vou pigmentar, vou ter um trabalho melhor, mais rápido. Cara, se você não domina a técnica, vai ser a mesma merda que você vem fazendo o tempo todo. Se você domina a técnica, aí sim, você vai sentir um diferencial, porque de fato eu percebi que elas pigmentam mais fácil. Como eu falei pra vocês também, uma coisa que é muito importante que vocês entendam aqui, no Brasil, essas tintas, obviamente, a Anvisa meio que não liberou, tá ligado? Mesmo sendo uma tinta muito boa. Eu comprei na Brunk Store, é um Instagram de uma galera muito foda, que me entregou em menos de 24 horas, provavelmente eles tinham um fornecedor aqui em Salvador. E é uma tinta cara. É uma tinta que chega a ser ali o dobro do valor de uma tinta aqui no BR. Mesmo essa aqui sendo 240ml, uma tinta de 240ml aqui no BR, por exemplo, a Viper Turbinado, você paga 200 de infração. Olha aqui, eu paguei 430 no Pix. Talvez no cartão ficaria mais cara. A outra, a Black, que é considerada prego preto linha, ela tá por volta de 350 reais, mais ou menos isso. Então, a tinta é muito boa também, testei por pouco tempo ali e percebi que ela pigmenta ainda mais fácil que esta daqui. Como eu falei pra vocês, a daqui é como se fosse o preto tribal, o Maori. Mas ainda assim, eu percebi, em comparação com o Viper Turbinado, que também é um pigmento mais denso, com a Micra maior, pigmenta 20% a 25% um pouco mais fácil. Excelente. Robino, e na cicatrização? Realmente deixa mais escuro? Cara, eu percebi que na aplicação, realmente, excelente, mais fácil, realmente adianta o seu trabalho ali. Porém, na cicatrização, galera, o que mais importa, vocês têm que entender isto aqui, ó. Obviamente, todos os pigmentos do Brasil têm o selo da Anvisa, já foram testados, aprovados. Porém, o que mais importa pra você conservar pigmento é a sua aplicação. Como você trabalha com a sua máquina, você realmente está injetando pigmento na camada da Derme, você não pode machucar muito a pele. Porque de nada vai adiantar tu comprar um Dynamic, por exemplo, e machucar a pele, jogar pigmento na camada errada. Vai acontecer a mesma coisa que iria acontecer com qualquer pigmento no BR. Então, vocês têm que entender que não é o pigmento em si, não é a máquina em si. Não é a agulha em si, eu sempre falei isso pra vocês aqui. É você, velho, tá ligado? E aí sim, quando você tem a base sólida, realmente, esses materiais vão te ajudar. Do mesmo jeito que eu falei, você com o Golzinho, você vai chegar, sei lá, até Rio de Janeiro, em Salvador, Rio de Janeiro. Você com a Ferrari, vamos supor que a pista aí é um retão e é limpa, né? Não tem nenhum carro ali, não tem vigia, não tem nada. Você também vai chegar no Rio de Janeiro, porém, você vai chegar um pouco mais rápida com a Ferrari do que com o Gol, tá ligado? Porém, se você não souber dirigir, você, infelizmente, pode acontecer um acidente. Então, é muito importante vocês entenderem isto. Se você não entende da pigmentação, se você não domina a técnica, você vai machucar a pele, você vai estourar, independente do pigmento, independente da máquina e da agulha. Justamente por isso que eu sempre trago conteúdo de valor aqui no YouTube, com muitas dicas, com muitos workshops aqui. Inclusive, irei fazer mais. E para a galera que quer encurtar mais ainda os caminhos, tem os meus cursos, que é completo de tatu e de desenhos, que é o Graduação Tatu Intensivo. O link está aqui na descrição. Bora para cima. Tem meu suporte, tem meu acompanhamento. E, realmente, quem é meu aluno sabe, eu mando mensagem praticamente todo dia. Quando me mandam mensagem, eu respondo imediatamente. Eu, realmente, dou uma consultoria que a gente, a minha meta lá no curso, o padrão, é um mês. Porém, eu sempre tenho alunos que eu já dou consultoria há mais de anos. Ou seja, só o valor de minhas consultorias que eu dou no WhatsApp é muito mais caro do que o valor do curso. Porém, eu não foco somente no seu dinheiro. Eu foco em você aprender, em você realmente ter resultado. Porque quando você tem resultado, eu também tenho resultado. Então, a coisa muito importante que eu sempre trago aqui, eu falo há anos aqui no YouTube, tá bom? Mesmo eu hoje, graças a Deus, com uma vida muito melhor através da arte, eu, ainda assim, continuo trazendo conteúdo, continuo compartilhando conhecimento e continuo, literalmente, levando outras pessoas a terem resultados profissionais, e financeiros também. Então, se você quiser ser uma dessas pessoas, clica no link, vem estudar comigo, vai ter consultoria, tem certificado, você vai aprender a tatuar e a desenhar e viver da arte, literalmente, assim como eu e assim como muitos dos meus alunos vivem. Só depende de você. Fechando aqui esse vídeo, para resumir, Dynamic Triple Black, tinta excelente, gostei demais. Sim, pigmenta mais fácil que as tintas BR, porém, lembrem-se, não é a tinta em si, é você primeiramente, para aí sim, depois, você pegar o material que vai facilitar, que vai encurtar os teus caminhos. É muito importante isso aí. Valeu, meus irmãos, estamos um taço de mais, nos vemos aí no próximo conteúdo. Abraços. sería uma coisa. beijos. Beijos. Beijos.